O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou a Lava Jato e o senador Sérgio Moro, ex-juiz da operação. E falou que Curitiba gerou o Bolsonaro e tem o germe do fascismo. Ele disse isso em uma entrevista à TV Cultura. A gente vai reproduzir agora para você acompanhar com a gente. Quem está lá vai ver o vídeo, quem está na FM vai acompanhar o áudio. Olha só. Curitiba gerou o Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações a sorrelfa, investigações atípicas. Não precisa dizer mais nada. A combinação. Veja, não é por acaso que até os procuradores chamam. Talvez até por uma certa falta de cultura. Os procuradores dizem assim. Nós aplicamos aqui o código processual penal do russo. Talvez eles quisessem dizer do soviético. da Rússia soviética. Mas chamavam... O Moro tem o código penal dele próprio. O russo era o nome dele. E eles faziam esse tipo de comentário. Os procuradores, que eram parceiros. A denúncia contra o Lula era combinada com o Moro. No Supremo diziam que isso era um pecadilho. Que pecadilho? Isso é de uma gravidade enorme. Quer dizer, um procurador combinar com o juiz, o juiz aconselhar. Não se esqueça de tal... Veja. E depois, o que acontece? Moro vaza a delação do Palocci entre o primeiro e o segundo turno. Participa, portanto, do processo. Assume posição em favor da extrema-direita. De maneira muito clara. Olha só. E essa não foi a única fala de Gilmar Mendes. Ele também disse, na gravação de outro programa da CNN, um programa do Abílio Diniz, que vai ser... Aliás, estreou ontem, mas a entrevista com o Gilmar não foi para o ar. Vai nos próximos dias. Mas os bastidores já nos contaram. Ele também disse que quem tem que explicar a venda de sentenças é o senador Sérgio Moro. A declaração, então, do magistrado foi concedida a Abílio Diniz, que apresenta o programa Caminhos com Abílio Diniz, da CNN Brasil. O material vai ao ar hoje à noite. Mas o conteúdo da entrevista foi antecipado ontem pela colunista da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. Em um dos trechos, Gilmar Mendes diz que não conversou com o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e que com a idade que está, precisa escolher seus inimigos. Abre aspas. Não nos falamos. Na verdade, nessa idade em que estou com a experiência em que eu acumulei, até os inimigos eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher as brigas. Encaminhei o assunto ao Ministério Público, que houve, por bem, fazer uma queixa, uma denúncia contra o Sérgio. Fecha aspas. Sérgio Moro, então, é alvo de uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal pelo suposto crime de calúnia. Em um vídeo feito durante uma festa e que ganhou repercussão nas redes sociais, o senador aparece falando em tom de brincadeira que comprariam habeas corpus de Gilmar Mendes. Em sua acusação, entretanto, a PGR alega que o político paranaense agiu com a intenção de macular a imagem e a honra do ministro Gilmar Mendes. Durante a entrevista para a CNN Brasil, Gilmar Mendes reforçou ainda que é Sérgio Moro que deve fornecer explicações sobre uma suposta venda de decisões judiciais. Ele fez a afirmação, lembrando a denúncia feita por Rodrigo Tacla Duran, que é réu em uma ação da Operação Lava Jato, que ainda tramita na Justiça Federal. O advogado acusa o ex-juiz, e agora senador e ex-procurador, também o ex-procurador, o deputado federal atual, Deltan Dallagnol, do Podemos, de praticar em extorsão em troca de facilidades para clientes em acordos de colaboração. É uma solução muito fácil, porque Tacla Duran diz, pelo menos é o que está aí em todas as entrevistas, que teria feito um depósito de 5 milhões de dólares para o escritório da mulher do Moro. Basta abrir a conta e esclarecer essa dúvida. Portanto, quem tem que fazer explicações sobre a venda de decisões é Moro. A denúncia feita pela PGR no Supremo Tribunal Federal tem como relatora a ministra Carmen Lúcia. Olha, eu não sei se a Lava Jato cometeu excessos ou não. De verdade mesmo. Quem tem que responder isso é o judiciário, são os procuradores, é o Sérgio Moro, são os outros juízes envolvidos com a operação. E eu lembro que não é só o Sérgio Moro que tem essa falsa impressão. Outros juízes, aqui de primeiro grau, como a Gabriela Hart, também condenaram Lula. Os juízes de Porto Alegre também condenaram Lula. Os juízes de Brasília também condenaram Lula. inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal também deram decisões contrárias ao Lula no processo da Lava Jato. Então, é o judiciário, é o sistema judiciário que tem que responder. E eu confesso, inclusive, que quero ver essa resposta antes de ir embora dessa vida. Porque o que temos agora são narrativas. Sim, narrativas. E aí, o ponto que eu quero entrar é que me assusta que o ministro do Supremo Tribunal Federal se fie em narrativas não comprovadas, pelo menos não juridicamente, para tecer opiniões sobre casos que ele pode ter que julgar ali na frente. A crítica principal ali é não, porque há suspeitas ali dos procuradores conversarem com o juiz. E o juiz que antecipa decisões, que deixa claro o seu posicionamento político, também não tem algo de errado ali? Também não há algo de errado ali? você veja. Não, porque houve conversas. Quem diz isso são hackers. A gente não sabe nem se são verdades ou não essas mensagens. E nunca saberemos porque foi um hacker que foi lá, entrou no celular não sei de quem e divulgou mensagem. Ele pode ter manipulado aquilo ali. Não há uma perícia que diga que aquilo é verdadeiro. ou essa questão lá um vídeo de festa junina que virou denúncia uma coisa sem pé nem cabeça são narrativas. Narrativas. Para muita gente para muita gente o melhor discurso é que tudo fosse uma grande invenção. Eu confesso que eu também ficaria mais feliz assim. Olha, nós vivemos num país sério. O que aconteceu foi que inventaram uma história contra o Lula. Ele não é corrupto. Veja, ele foi condenado injustamente pelo Triplex. Ele só emprestou o sítio do amigo e inventaram toda essa história. O Cabral não confessou o crime. Aliás, teve a sentença anulada agora. O Cabral falou em um depoimento, amigo, que ele era um kleptomaníaco. É isso que fala? Kleptomaníaco. Ele falou, não fui eu, foi ele que falou para o juiz. E ele teve a sentença anulada. O Renato Duque, diretor da Petrobras, confessou crimes. Real confesso. Também agora está se dando bem com esse novo entendimento. Então, nós temos ali o Marcelo Odebrecht, que fez a delação do fim do mundo. Ele, o pai, a família toda, os executivos, confessaram vários crimes e agora todo mundo diz que não existiu nada, que foi tudo uma invenção. Como é que ele falou aí? É o germe do fascismo que gerou tudo isso. É isso, amigos. Esse é o estágio do Brasil. Tenho medo do que vem pela frente. É uma vergonha. Uma vergonha sem tamanho um ministro do Supremo Tribunal Federal se prestar ao papel de programa em entrevista em programa de entrevista e estabelecer inimigos. O ministro, ele tem que ter uma imparcialidade. Se ele tem uma posição sobre qualquer assunto, ele tem que guardar no coração dele e guardar a sua atuação para que ela seja estritamente técnica. Ele não é comentarista de política, Mark. Ele não tem um microfone na frente dele para fazer análise ou então para observar a sociedade e a partir dali construir explicações. Ele não conhece o coração das pessoas, pelo amor de Deus. Não faz sentido que ele estabeleça ali que agora ele tem inimigos, que ele está escolhendo melhor os inimigos dele. Isso é de um contrassenso sem tamanho porque você não pode esperar que alguém que julgue tenha inimigos. Ele tem que garantir o império da lei e não o império da vontade ou da conveniência. Vamos recapitular aqui. Quem fica mudando de posição sobre prisão em segunda instância conforme mudam os ventos foi o Gilmar Mendes. Em 2009 ele era contrário. Em 2016 ele ficou favorável. Mudou alguma coisa na conjuntura política e ele se tornou favorável. Em 2017 Cavalo de Pau mudou de novo. Em 2019 daí ele continua ali contrário. Mas ele vai e volta conforme os ventos que movimentam o mar. Ou ele não tem uma convicção plena jurídica ou realmente a conveniência em algum momento impera. Então não adianta esse tipo de papo ele eleger um ou outro como seu adversário. Ninguém aguenta mais isso. Mas mais profundo do que isso é o seguinte ele não tem o direito de estabelecer e colocar uma pecha um rótulo em toda uma população. Eles não ficam dizendo que quando você faz esse tipo de comportamento você constrói ali um tipo de preconceito. Foi o que ele fez agora. Quando ele coloca um rótulo em toda Curitiba dizendo que aqui está o germe do fascismo ele quer dizer que toda a origem desse mal desse fascismo nasceu aqui em Curitiba. Eu quero que quem está andando no carro olhe no espelho. Quem está no ônibus faça uma reflexão pense em si mesmo. Você consegue imaginar que em Curitiba está o germe o início o princípio ali do fascismo. talvez se ele gastasse mais tempo vindo a Curitiba e não indo a Portugal não indo visitar grandes eventos em Nova York pagos e patrocinados por alguns empresários talvez ele conheceria melhor Curitiba e entenderia a gente trabalhadora a gente ética que aqui está. Então assim não adianta querer colar algum rótulo para criar um estereótipo ou você ali tratar toda a população de Curitiba do Paraná como se o mal aqui estivesse. Pelo contrário muitas vezes o mal vem de fora e é a gente que tem que lidar com ele.